Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e temos confirmação de que veremos novidades do jogo no próximo dia 12, no evento online Ubisoft Forward. Como sabemos, este ano, infelizmente por conta da pandemia, muitos eventos importantes foram cancelados para combater o avanço da doença. Um deles foi a própria E3. Geralmente, a E3 é palco dos mais incríveis anúncios de games do ano e claro que todo ano a Ubisoft marca presença com muitas novidades bacanas. Mas por conta do cancelamento, não só a Ubisoft, mas tantas outras empresas adotaram métodos online para demonstrarem as novidades de 2020. No dia 12, a Ubisoft pretende mostrar as suas novidades. Essa semana, a empresa postou um teaser do que vai ser mostrado no evento. Ao que parece, todas as cenas mostradas aqui nesse teaser citam games já revelados pela Ubisoft e, obviamente, Assassin's Creed Valhalla é um deles. Temos pequenas partes aqui, bem picotes pequenos, onde a gente vê rapidamente o que parece ser a ambientação real do jogo em game. Eu digo em game, pessoal, porque se olharmos os outros jogos que foram mostrados aqui também em picotes, né, a gente tem aí Watch Dogs Legion, que também tá lindo pra caramba aqui no teaser, né, Hyperspace, Hyperspace, acho que é, né, o novo e primeiro jogo Battle Royale da Ubisoft. Ambos parecem, né, ser aqui cenas de gameplay, cenas do jogo e não um CG. Então não faz sentido dizer que só os dois são in-games e o Valhalla uma animação, né. Então, galera, aparentemente o negócio tá muito bonito. Essa primeira cena em específico me chamou muita atenção pela selva em si. Galera, olha isso aqui. Me desculpem e me julguem, mas está a nível de Uncharted ou The Last of Us Part II, a selva, né. A gente não viu nenhum personagem, nada, mas a ambientação a gente sabe que é algo muito primoroso da Ubisoft. Né, todo mundo sabe disso. E aqui, por estar aí, né, nova geração, Ray Tracing e tudo mais, né, os caramba 4, cara, tá um nível acima do que a gente tá acostumado ver nos games da franquia na geração atual. Algumas pessoas falam coisas do tipo, ah, é a Ubisoft, isso vai ter downgrade, né, ou então, ah, Kaleu, não confia não. Então, galera, eu já disse que confio muito na Ubisoft quando o assunto é Montreal. Honestamente, tudo que é feito ali fica muito bom, né, e dos erros que já cometeram, eu não acredito que irão repetir, pessoal. Principalmente aí, por ser a mesma equipe que nos entregou Origins, o game que, na minha opinião, é o melhor jogo da franquia até hoje, em todos os quesitos. Confio também, porque fora Montreal, nós temos aqui, não se esqueçam, mais 14 estúdios auxiliando o projeto. Eu nunca vi isso na história da franquia Assassin's Creed. E, por fim, porque também, ano passado, vocês sabem, não foi um bom ano pra Ubisoft. Logo, penso eu, né, que o próximo grande lançamento, ele precisa ser impactante em todos os sentidos. Então, sim, eu confio e, como já falei pra vocês, repito, se isso aqui for cenas mesmo em game, como, né, tudo tá dizendo que sim, Meu amigo, se prepara, que dia 12 o coração vai falhar, o negócio tá muito bonito. Há amigos, né, que comentam comigo que essa cena, comentaram comigo, né, que essa cena pode ser de um novo Far Cry. Isso porque esse totem que aparece aqui, ó, na imagem, é também algo já conhecido na franquia Far Cry, mas pra mim, não é isso, não. Isso aqui, pra mim, no teaser, é aquele famoso pega-bobo, saca? Aquela referência delícia que faz todo mundo pensar, ei, olha lá, é um novo Far Cry, sendo que, na verdade, não é, é só um easter egg. Eu não digo, né, que a Ubisoft não vá anunciar um novo Far Cry no dia 12, muito pelo contrário. Devido a tantos rumores sobre essa franquia recentemente, eu realmente acredito que sim. A Ubisoft pode, sim, apresentar um novo Far Cry agora no dia 12, mas eu não acredito que ela mostraria pela primeira vez algo, né, do jogo não anunciado em um teaser como esse. Eu me recuso a acreditar em um marketing assim. Sério, pra mim, isso aqui é Valhalla, não abro mão e, por sinal, repito de novo, tá lindo demais. Assim como vocês, eu mal posso esperar pra que no próximo dia 12 possamos juntos, né, ver o resultado de todo o trabalho que a Montreal e as demais equipes estão fazendo pra nos entregar o que talvez seja o melhor jogo da série. Preparem aí! Como vocês sabem, pessoal, a gente tem uma limitação aqui, né, que se chama PC, né, a gente não, eu não tenho, né, eu não tenho um PC, mas eu tô começando a comprar as peças pra montar um PC onde eu consiga fazer todo tipo de transmissão pra vocês, inclusive de eventos importantes como a Ubisoft Forward. Caso alguém queira ajudar a melhorar o nosso trabalho, na descrição a gente tem um link do Vaquinha pra que o mais breve possível a gente consiga profissionalizar aqui o nosso setup com um micro decente e trazer até vocês o melhor que a gente pode fazer. Por conta disso, eu não consigo afirmar, né, eu não consigo dizer pra vocês na certeza que eu vou conseguir transmitir esse evento em tempo real, pessoal, mas caso eu consiga um micro emprestado de um amigo, alguma coisa assim, não tenha dúvidas que a gente vai cobrir isso e vamos, né, sentir na pele cada minutinho de emoção juntos, beleza? Galera, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, qualquer nova informação, qualquer nova, né, notícia, o que aparecer, nós vamos trazer como vocês já estão acostumados aqui, beleza? Ah, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo. Quero aprender um pouquinho mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando, como a nossa comunidade no Amino, né, e também a galera do Telegram. Os links estão todos aqui na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, se possível, fique em casa também, galera. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau, 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 tchau.